E aí Andrezão, beleza? Não! Não? Ô, gosta assim, um cara sincero Não tem a menor ideia do que tá fazendo Eu também Beleza, eu também Então vamos lá? Vamos treinar um pouquinho? Deita aí por favor É isso Aqui é super difícil de fazer posição Exatamente o contrário, é super confortável Então você vai sair segurando aqui Ombro pra trás Peito pra frente, cabeça bem elevada Perna bem dobrada Mais, mais, mais Isso, fica dobradão Saímos do avião Dobra a perna Aí na saída Vamos nivelar, eu vou dar um tapinho na sua cabeça Você abre os braços Aperta de aula Assim, a fecha é mais grosso Perna, carinha, gestão Careta, gestos, rombiceno Micagens, 40 segundos depois Depois da vinha você fecha Agora a gente vai abrir o paraquedas Beleza? Beleza Aí garoto, pode levantar Deixa eu bater na sua perna em queda Pra você levantar mais a perna Beleza André João? Vamos lá Bom salto então, cara Me trata bem que eu estou prestes Pra salvar sua vida Se não, daqui um mês eu ligo pra você Pedindo milão emprestado Beleza Vamos lá Já tá de cabelo em pé Já, aqui embaixo Opa Tá deixado Para no off da espada Faz uma cara bem legal pra mim Alegre, beleza Duá Ganhar bear Ganhar Ganhar Agora é sua volta de paraquedas Com certeza! Vamos tomar bem com a certeza E até a próxima! Beleza? Aí, brother! Aí, brother! Parabéns! Ele tem que ter um carro tirado! Muito louco! Muito louco! Maravilha! Vamos lá na curvinha? Na direita, levanta o da esquerda! Levanta o da esquerda! Muito louco! Muito louco! Vamos lá! Parabéns pelo seu salto radical! Valeu! Muito obrigado por voar! É muito louco! Muito obrigado por voar! Beleza? Que doideira! Tudo o que você esperava e mais alguma coisa? Não esperava isso, esperava menos ainda! Tá bom! Valeu! Obrigado, Nemo! Um beijo! Valeu, valeu! Parabéns pelo seu salto! Obrigado por voar! É! Vamos!